Nos passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, e tem o seguinte texto E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem Na luz da verdade Nenhuma espécie de amor humano pode comparar-se ao divino amor Semelhante apontamento deve ser mencionado toda vez que nos inclinemos a violentar o pensamento alheio A bondade suprema, que é sempre a bondade invariável, deixa livres as criaturas para a aquisição do conhecimento A vontade do Espírito é acatada pela providência em todas as manifestações Incluindo aquelas em que o homem se extravia na criminalidade, exposando obscuros compromissos A pessoa converte, pois, a vida naquilo que deseje Sob a égide da justiça perfeita que reina em todos os distritos do universo Determinando seja concedido a cada um por suas obras Elegemos os tipos de experiência em que nos propomos estagiar, nessa ou naquela fase de evolução Discorde e tranquilidade, ação e preguiça, erro e corrigenda, débito e resgate são frutos de nossa escolha Respeitemos-nos assim uns aos outros Não entendes constranger o próximo a ler a cartilha da realidade por teus olhos Nem a interpretar os ensinamentos do cotidiano com a cabeça que te pertence A emancipação íntima surgirá para a consciência, à medida que a consciência se dispõe a buscá-la Rememoremos as palavras do Cristo Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Note-se que o Mestre não designou lugar, não traçou condições, não estatuiu roteiros, nem especificou tempo Prometeu simplesmente Conhecereis a verdade E, para o acesso à verdade, cada um tem o seu dia Se você gostou desta mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração Você poderá ouvi-la novamente visitando o site RadioRioDeJaneiro.am.br e nossas redes sociais Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita Felice ao Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Construindo um mundo melhor Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto